Foi a Deus Tangendo a si mesmo Sem se despedir Você quer partir Quando se tem tanta certeza É quando você precisa tomar cuidado Cuidado de si Eu te protejo contra você mesmo Te carreguei e suportei teu peso Junto ao meu Tudo que acontece nessa vida Não tem nenhuma garantia Você precisa tomar cuidado Cuidar de si O mundo pode ser perigosa Eu sei que você já sabia Mas ainda preciso te contar Das pessoas de alma bem pequena Que querem te ver De joelhos mas não se querem não O amor existe e só não querem Que você acredite Você precisa tomar cuidado Cuidar de si Nós lutamos quando crescemos Somos jovens e não sabemos Que um dia envelhecemos E distraídos E seremos Nós lutamos quando crescemos Somos jovens e não sabemos Que um dia envelhecemos E distraídos E distraídos E seremos Que um dia envelhecemos E distraídos E seremos O que um dia South E distrai Luis E seremos Feléu Feléu Obrigada.